O alerta é da Fundação Municipal de Saúde. Você que irá passar a temporada de final de ano viajando, deve deixar ralos de pias e banheiros vedados, caixas de água devidamente tampadas. Todos esses locais citados estarão em desuso e são locais propícios para a proliferação de mosquito. Como explica a doutora Marilis Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde. Não transformar a sua casa na volta das férias e encontrar ela invadida pelos aéreos egípcios, que foram criados dentro da sua própria casa. Quais são os locais mais comuns? Por exemplo, as bandejas de ar-condicionado, as bandejas de geladeira. Você tem que limpar semanalmente, porque está ventando, não só as calhas, como também as lajes. O outro local, por exemplo, as máquinas de lavar roupa. Ah, mas a máquina de lavar roupa, pois é, aquela borracha que ou vem a água limpa para lavar roupa ou a borracha que sai a água suja, lá é um lugar propício à criação do mosquito. Não podemos esquecer que o ovo pode estar guardado há mais de um ano, esperando condições adequadas para eclodir e se transformar em mosquito adulto. E não podemos esquecer que se esse ovo foi posto por um mosquito fêmea contaminado pelo vírus, seja da dengue, do chikungunya, da zika e de outros 30 arboviroses, você, ele vai estar contaminado. Com a chegada do período chuvoso, os locais propícios para a criação do mosquito Aedes aegypti se multiplicam. A população tem que ficar atenta para combater e prevenir o mosquito da dengue, principal causador da dengue, zika e chikungunya. Outro problema encontrado são terrenos baldios. O código prevê que estes devem ser conservados, limpos, murados e com calçada construída. Caso não atenda as determinações, o dono será notificado e deverá regularizar a situação de acordo com o prazo previsto pela municipalidade. Identificando o proprietário, a gente faz uma notificação. Essa notificação tem um prazo, dependendo do agravante, ela pode se estender até 90 dias. E só após esta notificação é que o proprietário é multado. Que a multa também varia de R$ 560 a R$ 2.800. O gerente de fiscalização da SDU Leste, Lupércio Medeiros, lembra que medidas de controle tentam diminuir estes casos, mas a população deve ter consciência sobre o assunto. Mantenha os seus imóveis limpos, murados, para evitar esse tipo de aborrecimento. É importante que a comunidade seja consciente de que jogar lixo em terrenos baldios, em locais indevidos, só prejudica a própria comunidade. Mantenha os seus imóveis limpos,